Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGONET com 418 dólares. Tô hoje aqui mais um dia, tô com a Gabi aí, dá um ei, Gabi. Sabe, galera. E, manos, hoje tamo aqui mais um dia. Gabi, você vai escolher uma caixa e a gente vai abrir os 418 dólares dela. Gabi, tem alguma coisa gemendo aí no seu microfone, né? Rangelo. Desculpa, desculpa, pronto. Tá, é... Só escolher uma caixa, Gabi. Qualquer caixa. Qualquer caixa, só que a gente vai abrir só ela no vídeo. Hum... Então já sei. Hum... Caixa do cachorro. Do cachorro? Beleza, guys. Então a gente vai abrir hoje 48 caixas do cachorro, um pouquinho mais na verdade. E nosso objetivo daqui é sair mais do que 418 dólares que a gente começou. Então, Gabi, bora lá. Vamos ver se vai dar bom, hein? Começamos bem, bem legal. Vai vir 52 dólares pra começar top. 21, tá bom. Caraca. Vamos fazer top. Guys, meu objetivo hoje aqui é sair com uma Fire Service ou uma ferra barra na caixa do cachorro. M9 não fala porque, mano, a última vez que eu tirei esse M9 aí era abril de 2019, cara. Porque eu vi alguém tirar. É bem difícil tirar top. Nossa, deu muito ruim agora. Qual M9? M9 Doppler. Mano, guys, eu sinceramente, eu prefiro bem mais a caixa do sal. Ser bem mais sincero. Toma, vai falar do sal aí. Toma de presente. Prejuízo. Beleza. Prejuízo. Mano, eu acho que a gente vai tirar hoje aqui uma futebol farm de uma M4 Neo Norte 100 dólares. E quem sabe uma Blaze. Opa, Anas, veio 50 dólares. Podia vir 80 dólares. Abre o modo rápido. Vai dar bom o modo rápido, faca. Tá ruim o modo rápido é ruim. 26 dólares. Vamos ver. Uma Fire Serpent Dog, please. Para, 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 para. Ó, Neo Norte 100 dólares. Não para nunca, é impossível. Neo Norte 100 dólares. Tá 14. 14. Caraca, tá de fuder hoje esse cachorro, mano. É isso, cachorro. Abre o 3 modo rápido. Agora já foi. Vou abrir na próxima. 3 modo rápido. Bora, cachorro. Bora, cachorro. Será, guys? Caraca, essa caixa é triste, velho, de abrir. Até hoje eu já fiz muito vídeo na caixa do cachorro, cara. Normalmente ela sempre dá prejuízo pra gente, cara. Tá foda. Fala pra vocês. Tá foda a caixa do cachorro. Vou abrir o 3 modo rápido. Faca. É. De novo. De novo. De novo. Faca. Nossa, tá foda. Pagou, pelo menos. Não é, mas porra. Guys, eu acho que eu vou pegar o que sobrar e vou pra caixa do Saulo. Vai virar uma batalha de caixas, porque é do cachorro e a gente vai sendo prejuízo monstro aqui, galera. Foda a caixa do cachorro, hein, mano. Ah, primeiro. Fala louco, deu bom. Deu bom, mas que ridiculamente ruim que ninguém quer. Fala louco, dá pra mim. Para, 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 para. Você não viu que clareou marral? Eu vi, por isso que eu falei parar. É, impossível. Impossível não é mais difícil. Já tiraram. Fala, bora. Aham, a Pandora ali. Pandora eu já tirei. Vamos ver. Caraca, sério? Sim. Bora, bora. Uma caixa. E, guys, de 400 dólares fizemos 270, 410, fomos 270 na caixa do cachorro. Horrível. Agora vamos pra do Saulo. Perdemos 730. Vamos ver o que dá 280 dólares na caixa do Saulo. Eu chuto que a gente faz 500 aqui na caixa do Saulo, se ela estiver boa hoje. Cara, eu gosto muito da caixa do Saulo. Já aprofitei muito. Já dropei Butterfly Page nessa caixa. Então, essa caixa é muito boa. Sério? Sim, já dropei Baneta Marble Page. Voltei, guys. Deu ruim. Vamos abrir 3 aqui. Vamos ver. É, guys. Pelo jeito, a gente vai ripar a caixa do cachorro e a do Saulo. As duas estão péssimas. Pelo jeito, hoje. Que isso? Eu abri lento e foi rápido. Pois é. Esse bug já aconteceu comigo. É, comigo também. É, do jeito que quando acontece. Vamos ver. Mas não, eu postei, Don Saulo. Que isso, Saulo. A caixa do cachorro tá ruim, mas a sua, meu Deus do céu, velho. Não, não, não. Vai em caixas ali. Não, não. A gente vai ficar até no final. Esse vídeo vai ser Saulo versus cachorro do Hippie. Opa, 50 dólares a cada uma, Saulo. 50 dólares a cada uma, pelo amor de Deus. Porra, Saulo. Vamos em uma moda rápida. Vou abrir 4 e vem em uma moda rápida, depois dessa daqui. Esse que mais caro que vem na casa do Saulo foi em 14 dólares, velho. Lá do cachorro também, foi em 14 dólares. Moda rápida. Faca. Caraca. Caraca, mano. Olha, patrocinou. Uma vez na vida. Guys, de 280 na caixa do Saulo, nós fizemos 136. Guys, a caixa do Saulo e do cachorro não deu um profit hoje, além dessa aqui, o conforme. Cara, o que aconteceu aqui na caixa do Saulo e do cachorro? Eu nem falo nada, guys. Não tá acontecendo a abrir essas duas caixas, falando sinceramente pra vocês, cara. Mano, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi um teste com o Saulo e do cachorro. Foi pequeno o vídeo? Foi. Só que, mano, não dá. Deu muito ruim essas duas caixas, guys. Não tá compensando. Tem outras caixas. Novas caixas tá muito legal. Assiste o vídeo que eu postei aí. Utilizem o código amigo pra depostar. Mas a caixa do Saulo e do cachorro não tá nada legal, velho. Não tá nada legal. Ai, ai, ai. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. E, mano, vamos finalizar saindo com uma linha alta aqui, bem top? Será que a gente pega? Imagina, de primeira, GG. Será que a gente pega uma aqui? Feio. Não. É, hoje a gente não tá com muita sorte. Guys, é isso. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E até a próxima.